Música Estamos na Praça Nobel, no Grajaú, zona norte da cidade, um dos pontos mais tradicionais do bairro. E aqui aconteceu um fato curioso. Os moradores estão sempre pedindo hospitais, clínicas de saúde, mas eles rejeitaram o projeto da Prefeitura de instalação de uma clínica da família aqui. Do meu lado está o vereador Reimon, que vai nos explicar o que aconteceu. Vereador, por que os moradores não quiseram a instalação da clínica da família aqui? Gabi, tem uma coisa que a gente sempre fala na política, que os políticos precisam aprender a propor política pública, mas conversando com a população. A Prefeitura não pode, e aliás, nenhum político pode achar que acordou iluminado e que tem a solução para os problemas das pessoas. É preciso dialogar com elas, é preciso conversar com as pessoas para saber quais são as demandas, as necessidades e os desejos delas. Aqui na Praça Nobel, no Grajaú, essa praça onde as pessoas ocupam, essa praça é um espaço de convivência que os moradores não querem abrir mão dele. Na verdade, não é que disseram não à clínica da família. Eles querem a clínica da família, é um anseio da comunidade, precisam da clínica da família, mas querem que a clínica venha sem a gente sacrificar a praça. Então, querem a praça e querem a clínica. Cunharam, inclusive, uma expressão que virou um movimento. Clínica sim, praça sim. Nem meia saúde e nem meia praça. Então, acho que essa é a movimentação dos moradores do Grajaú, que no meu entendimento, já é uma movimentação vitoriosa. A justificativa da prefeitura para a instalação da clínica aqui seria o custo elevado da desapropriação de outras áreas. Como é que está essa história agora? Pois é, na verdade, ao sair da Praça Nobel, a prefeitura foi para uma outra rua e agora está na rua Botucatu. Então, a prefeitura agora tem algumas questões de adequação do espaço, mas nós conseguimos, quer dizer, nós, o movimento do Grajaú, portanto, os moradores é que devem ser aplaudidos, os moradores é que conquistaram esse feito, eles já garantiram a presença da clínica e garantiram a continuidade da praça. Apenas agora precisam, e a luta por isso continua, precisam dizer à prefeitura, exigir que a prefeitura faça na praça uma reestruturação. A praça precisa ser melhorada e muito melhorada. Outra demanda da população seria a revitalização da praça? Não tenha dúvida. Se você pensar que essa praça precisa de melhorias e que o poder público tem condições de melhorá-la e que a população deseja isso, olha, está tudo fechadinho, é um projeto fechado, completo. Então, vem a vontade da população, o diálogo com a prefeitura e a execução da obra, uma obra de revitalização da praça para que as pessoas convivam, porque a praça é importante. Nós precisamos saber que a praça é do povo e o povo precisa ocupá-la. A gente tem essa consciência clara, acho que essa vitória ainda é parte de uma luta que a comunidade continua empreendendo. Agora vamos saber de um morador por que eles não queriam a instalação da Clínica da Família aqui nessa praça. Bom, só para ficar claro, então vocês queriam manter a praça, mas vocês queriam também a Clínica da Família, é isso? Exatamente. Queríamos a Clínica da Família, que é um atendimento primário. foi ventilado algumas informações equivocadas, que seria uma UPA ou um posto de saúde que não é, principalmente, o atendimento da Clínica da Família, que é um atendimento de agentes de saúde que vão nas residências, fazem o cadastramento, verificam a saúde do morador para marcar o médico na Clínica da Família. Então, logicamente, nenhum morador em sã consciência é contra a clínica, é contra a UPA, é contra hospitais. Porém, não necessariamente precisa ser no meio de uma praça pública. Então, a luta foi essa. Soubemos agora que a clínica vai ser construída na rua Botucatu. Então, creio que o movimento tenha sido vitorioso nesse sentido, pela legalidade. Através da legalidade, entramos no Ministério Público e conseguimos, através da luta, essa vitória. Você sabe que eu vim aqui várias vezes com duas crianças que, na casa onde eu morava, passear nessa praça. E essa praça, aos finais de semana, então, ela é um fervilhar de pessoas. Tem, inclusive, alguns projetos culturais acontecendo aqui na praça, Nobel Cultural, o pessoal de escolas de samba, outros grupos que vêm frequentar essa praça. Ela é vital para a organização social do Grajaú e para a convivência daqueles que aqui moram. Então, acho que o acerto está colocado. A prefeitura, que, num primeiro momento, vinha com a mão muito forte, dizendo vai ser aqui e pronto, inclusive, em algumas reuniões, até retirando alguns moradores que questionavam essa posição da prefeitura, soube compreender, pela pressão dos moradores, que precisava voltar atrás. Acho que o caminho está bem feito e parabéns à comunidade do Grajaú, que tem lutado e já conseguido uma vitória. Vereador, o senhor falou dessa pressão popular. Qual a importância dessa mobilização, junto com o Poder Legislativo, para poder mudar situações como essa da instalação da clínica? Você sabe que eu gosto sempre de usar uma expressão do Frei Beto. Ele diz que a política se faz na pressão. Como o feijão que só cozinha na panela de pressão, a política também é assim. Você não pode deixar seus políticos soltos. Você tem que trazê-los para si. Então, quem vota num vereador, quem vota num prefeito, quem vota num deputado, precisa acompanhar. E esse acompanhamento, às vezes, ele é provido de uma pressão. Para quê? Para que os políticos, que muitas vezes não estão no chão da sociedade, não conhecem as demandas das pessoas mais concretas, para que eles possam vir um pouco para baixo. Não pode ir embora, não. É como uma pipa. Você deixa a pipa no ar, mas a linha tem que estar na mão. Então, a população, quando faz pressão, é exatamente isso. Dando a nós, que somos políticos, o direcionamento para as nossas ações. Pressão popular em política, no meu entendimento, é tudo. Muito importante. Bom, e essa pressão popular conseguiu uma praça inteira e uma clínica inteira, é isso? Pois é, praça totalmente para o povo e uma clínica também que venha contemplar as necessidades do povo. Praça sim, clínica sim. Nem meia praça e nem meia saúde. Queremos tudo. E conseguiram. Obrigada, vereador. Foi um prazer. Obrigada, Bia. Obrigada, Bia.